Olá, eu me chamo Thiago Cardoso, ocupo o cargo de analista em gestão previdenciária e trabalho na São Paulo Previdência, que é uma autarquia do estado de São Paulo encarregada da gestão de aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a aposentadoria do servidor público. Isso porque, na prática, a gente percebe que o servidor, seja o ingressante, seja o que já tem algum tempo de estado, tem muitas dúvidas sobre o seu benefício e os proventos que isso vai lhe gerar na aposentadoria. Então, a ideia, ao final desse vídeo, é tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas, tentar diminuir um pouco dessas dúvidas. Lembrando que esse é um vídeo de caráter geral. Ele não é um vídeo específico, ele não é um vídeo técnico, ele não é um vídeo que visa treinar eventualmente o servidor de RH no processo de concessão de aposentadoria. Para atingir esses objetivos, nós vamos abordar os seguintes temas. São Paulo Previdência, criação e competência, regime próprio de Previdência do Estado de São Paulo, reformas previdenciárias e impacto dessas reformas nos proventos de aposentadoria do servidor público estadual. Antes de falarmos sobre as reformas previdenciárias, é importante nós explicarmos um pouco melhor quem é a São Paulo Previdência e o que significa regime próprio de Previdência. A São Paulo Previdência, como nós falamos anteriormente, é uma autarquia do Estado de São Paulo, foi criada no dia 1º de junho de 2007 pela Lei Complementar 1010 e está vinculada à Secretaria da Fazenda. A sua competência atual é a gestão de aposentadorias da administração direta e indireta, autarquias, do Estado de São Paulo, da inatividade militar e das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas. Futuramente, a São Paulo Previdência absorverá a gestão da folha de pagamento das aposentadorias da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, das Universidades, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Em síntese, a São Paulo Previdência é a unidade gestora do regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos, RPPS, e do regime próprio de Previdência Militar, RPPM. Mas o que significa ser entidade gestora única do regime próprio de Previdência do Estado? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos votar lá na Constituição Federal. Quando a gente estuda o regime de Previdência, quando a gente estuda os regimes de Previdência na Constituição, a gente percebe que existem três regimes definidos. Regime geral de Previdência, esse talvez seja o regime mais antigo e mais conhecido, ele é regulado pelo artigo 201 e cuida da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, regime próprio de Previdência e regime complementar de Previdência. O regime próprio de Previdência, ele está regulado pelo artigo 40 da Constituição e foi um mandamento para que todos os entes, uma possibilidade na verdade, para que todos os entes políticos instituíssem o seu regime de Previdência em favor dos seus próprios servidores. A Constituição Federal de 88 vedou expressamente a existência de mais de um regime próprio aos servidores de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente político. Dessa forma, nós podemos dizer que a São Paulo Previdência é a autarquia criada pela Lei Complementar 10.10, responsável por gerenciar o regime próprio de Previdência do Estado de São Paulo. Um ponto muito importante é nós entendermos a abrangência de trabalho da São Paulo Previdência. Em outras palavras, quem é o nosso cliente? Quem é o nosso público? Nós dissemos que a São Paulo Previdência é responsável por conceder e administrar aposentadorias e pensões da administração direta e indireta dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Agora, a São Paulo Previdência vai cuidar da aposentadoria e pensão de todos os servidores do Estado? E a resposta é não. Para entender a razão disso, nós precisamos lembrar que o Estado de São Paulo possui servidores com vínculo seletista, são os empregados públicos, e possui servidores com vínculo estatutário. O regime próprio de Previdência Social, RPPS, se restringe a administrar aposentadoria e pensão exclusivamente dos servidores estatutários, deixando que a aposentadoria dos servidores seletistas fique a cargo do INSS. Reforçando, tudo o que nós vamos falar daqui para frente, todas as alterações ocorridas com as reformas previdenciárias, são relativas aos servidores estatutários. Nós vamos entrar agora em um novo tema, que são as reformas previdenciárias. As reformas previdenciárias são decorrência direta das reformas administrativas, implementada pelos governos na década de 80. Quem já estudou a administração pública deve se lembrar que no final da década de 70, nós passamos pela crise do petróleo, e a realidade de muitos países era de uma máquina pública excessivamente grande, excessivamente onerosa. O modelo de administração pública vigente até então se tornou muito caro e inviável. Dessa forma, tornou-se necessária uma revisão do papel do Estado em sociedade, bem como a sua relação com os servidores ativos e inativos, de forma a proporcionar um equilíbrio nas contas públicas. Entre uma série de outras medidas, as reformas previdenciárias aconteceram para adequar os gastos dos governos com os aposentados. Do ponto de vista acadêmico e doutrinário, nós podemos dizer que as reformas previdenciárias tiveram três grandes momentos. Antes de abordarmos as reformas, é importante a gente entender como era a previdência do servidor público antes da Constituição Federal de 88. Na prática, não existia a figura da contribuição previdenciária sendo descontada do servidor, e a aposentadoria se dava por tempo de serviço e não por tempo de contribuição. Essa situação é considerada por alguns autores como uma política de recursos humanos, ou seja, o ente político contratava o servidor público e muitas vezes, ao invés de negociar uma promoção, um plano de carreira ou um outro benefício qualquer, oferecia a aposentadoria do servidor mesmo não tendo havido a contribuição. As reformas administrativas chegaram ao Brasil de forma mais intensa na década de 80, e no meio delas, mais precisamente em 1988, a nossa Constituição foi promulgada. A Constituição original não trouxe grandes inovações nessa relação entre o ente político e o servidor, mas no seu artigo 149, parágrafo único da redação original, a Constituição dispunha da seguinte forma. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Então, nós podemos dizer que, embora a Constituição não tenha trazido, naquele momento, uma inovação do ponto de vista previdenciário, ela já dava abertura para as reformas que viriam. A primeira grande reforma se deu com a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que alterou o artigo 40 da Constituição Federal da seguinte forma. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Na prática, a Emenda 20 trouxe as seguintes inovações. 1. Asegura aos servidores um regime previdenciário de caráter contributivo. 2. Estabelece idade mínima para a aposentadoria. 3. Estabelece tempo de contribuição ao invés de tempo de serviço. 4. Estabelece tempo de efetivo exercício. 5. Estabelece proventos proporcionais ao tempo de contribuição com correção paritária. Vale a pena aqui a gente só fazer um esclarecimento e dizer o seguinte, correção paritária significa que os aposentados terão o reajuste de seus proventos de aposentadoria na mesma época e percentual que os reajustes aplicados aos servidores ativos. A segunda grande reforma da Previdência se deu com a Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003. Essa reforma trouxe como inovação o caráter solidário da Previdência, assim como a previsão de proventos de aposentadoria calculados de acordo com os salários de contribuição percebidos pelo servidor durante a sua vida laborativa. Essa reforma é extremamente importante do ponto de vista financeiro, pois ela mudou a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria. Durante a vigência da Emenda 20, os servidores se aposentavam com o último salário proporcionalizado pela quantidade de anos trabalhados. Agora, com a Emenda 41, o servidor vai receber uma média de seus salários de contribuição ao longo de sua vida de trabalho. Assim, para calcular os proventos de aposentadoria dos servidores sujeitos à Emenda 41, a Lei nº 10.887, de 2004, determina que a administração pegue todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994 e faça uma atualização monetária até a data do pedido da aposentadoria. Desses valores, nós calculamos a média aritmética das 80% maiores remunerações e comparamos com o último salário do servidor. Entre esses dois valores, a lei determina que seja pego o menor e proporcionalizado pelo tempo de trabalho, no caso, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. A terceira grande reforma veio com a Emenda 47 de 2005 e não trouxe grandes impactos na remuneração do servidor. Na prática, o que essa emenda fez foi vedar a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a aposentadoria, salvo nos casos de aposentadoria especial. No tocante à aposentadoria especial, a Constituição previu três espécies, que são aposentadoria especial para servidores com deficiência, trabalho sobre condições insalubres e atividades de risco. Essa é a única espécie já regulamentada por lei. As outras ainda estão pendentes de regulamentação. O que realmente trouxe um grande impacto do ponto de vista financeiro à aposentadoria do servidor foi a limitação dos proventos ao teto do INSS. Não se trata de uma nova reforma previdenciária, mas de um dispositivo já previsto na Emenda 20 de 1998, em seu parágrafo 14. Esse dispositivo permitiu que os entes políticos, desde que instituíssem um regime de previdência complementar aos seus servidores, limitassem o pagamento da aposentadoria destes ao teto previsto pelo INSS. No Estado de São Paulo, o órgão responsável pela previdência complementar do servidor é a SP Previcom, que foi criada pela Lei 14.653 de 2011, mas só entrou em exercício em janeiro de 2013. Dessa forma, os servidores que ingressaram no Estado após o início das operações da SP Previcom já terão seus proventos de aposentadoria limitados ao teto do INSS. Dessa forma, a dúvida que surge é como ficará o provento do servidor na aposentadoria? Nesses casos, aqueles servidores que ganham abaixo do teto do INSS não terão grandes prejuízos. Aqueles que ganham acima desse valor, no entanto, terão seus proventos limitados ao valor do teto. Uma maneira de preservar o seu padrão de vida é fazer contribuição ao regime de previdência complementar, mas essa contribuição é facultativa e não obrigatória. Cabe, portanto, ao servidor e à sua família decidir se por fazê-la ou não. Antes de concluirmos o tema da aposentadoria, é importante falarmos sobre amparo aos dependentes em caso de morte do servidor. Caso o servidor venha a falecer, os seus beneficiários receberão do Estado uma pensão por morte. E como beneficiários são considerados pai e mãe com dependência econômica, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos, menor enteado, enteado inválido, companheiro ou cônjuge de união hétero ou homoafetiva e também o menor tutelado. Voltando agora ao tema aposentadoria e para concluir a nossa conversa, podemos dizer que, em linhas gerais, as reformas previdenciárias decorrem do aumento da expectativa de vida do brasileiro e da necessidade de ajuste nas contas públicas. Elas, as reformas, são um mandamento constitucional aplicável a todos os entes políticos. Essas reformas trouxeram os seguintes impactos aos proventos de aposentadoria. Primeiro, servidor com ingresso anterior a 16 de dezembro de 98, proventos proporcionais ao tempo de serviço. Segundo, ingresso entre 17 de dezembro de 98 e 19 de dezembro de 2003, proventos proporcionais ao tempo de contribuição e correção paritária. Terceiro, ingresso entre 19 de dezembro de 2003 e 22 de janeiro de 2013, proventos proporcionais ao tempo de contribuição e calculados de acordo com a Lei 10.887 de 2004. E, por fim, ingresso após 23 de janeiro de 2013, proventos limitados ao teto do INSS com a possibilidade de adesão à Previdência complementar, conforme regras próprias. Espero que tenha ficado claro para você como funciona o regime de Previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo e como se dará aposentadoria para você que está ingressando agora no Serviço Público Paulista. Para se aprofundar nesses temas, você deve procurar o setor de RH do seu órgão de origem ou os postos de atendimento da São Paulo Previdência. Muito obrigado!